Música 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 Respiração Música Música Que amado todo o dia, se não vier a te escondir Nessa casa nunca se prometi Solitão aqui no meio da vida de amar Nada é ser mais vivo em baixo com a solitão Com o coração, hoje eu tô descansando Todo o tempo que me saí, já tô se encontrando Vale, bebe, 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 bebe Porque é o maior do dia que me casar Vem, amor, bebe, pode ser o maior do dia que me casar Vem, amor, bebe, 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 bebe Porque é a manhã, é o maior do dia que me casar A luta que me casar, porque é o maior do dia que me casar Vem, amor, bebe, 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 bebe Vem, amor, bebe, bebe, bebe Vem, amor, bebe, bebe, bebe Valeu, bebe, bebe, bebe E aí